Ei, você Se conter Que já não tem Mais forças e as lágrimas É quem falam por você O desespero é grande Que de todos você quer Se esconder Ei, você Abra sua boca E comece a falar Com Jesus Sinta o abraço dele E deixa ele entrar Deixa ele preencher O vazio que tem No seu coração Fala Fala Conta pra ele Diz onde é a sua dor Ele é o único que pode Pode te ajudar Ouça agora o que o Espírito Santo Vai te falar Sou eu que tenho estado com você Até hoje Não vou te deixar morrer Sou eu Que tenho te observado Esperando que você Me pedisse Que estivesse do seu lado Me pedisse Para eu te socorrer Para eu te socorrer E hoje Suas lágrimas Fizeram Me achegar Até você Confia Sou o teu advogado Confia Que estou Bem do seu lado Confia Pois eu vou te ajudar Confia Confia Sou o teu advogado Confia Que estou Bem do seu lado Confia Pois eu vou te ajudar Confia Confia Sou eu Que tenho estado com você Até hoje Não vou te deixar morrer Sou eu Que tenho te observado Esperando que você Me pedisse Que estivesse do seu lado Me pedisse Para eu te socorrer E hoje Suas lágrimas Fizeram Me achegar Até você Confia Sou o teu advogado Confia Que estou Bem do seu lado Confia Pois eu vou te ajudar Confia Confia Sou o teu advogado Confia Que estou Bem do seu lado Confia Pois eu vou te ajudar Confia 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 Pois eu vou te ajudar Confia Confia Pois eu vou te ajudar Confia 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 disciples Fui Legenda Adriana Zanotto